Dá por conta aqui, irmão, essas bermudas? Olha aí, 15 reais aí, gente. Isso é onde eu moro, é 30 reais. Palmeiras, Guarustim, olha aí, São Paulo, meu time preferido. Olha aí, atleta paranaense, Vasco, Fluminense, Cruzeiro. Oi, irmão, dá por conta essas três? Olha, 11 reais, três sungas por 11 reais, olha aí. Já vendo você? É isso aí, gente, estamos de volta aí mais uma vez no canal Júnior Mostra. Dessa vez nós estamos aqui em Santa Cruz, Capibaribe, tá certo? Mas antes de você assistir esse vídeo aí, tá certo? E ouvir essas novidades aí que eu vou mostrar a vocês. Aperta o sininho ao lado aí pra ficar informado do vídeo de novo. Deixe o joinha pra fortalecer o canal, tá certo? E se inscreva aí embaixo aí, Júnior Mostra. Nós vamos mostrar pra vocês aí coisas boas que tem aqui em Santa Cruz, tá certo? Olha aí, estamos no centro aí, dá uma passada aí pra vocês verem. Que é o estacionamento. Olha aí, estacionamento aí, dá pra você vir aí e deixar seu carro aí. Lembrando que você paga 10 reais do estacionamento do seu carro aí, tá certo? É isso aí, ó. O meu tá lá atrás, tá certo? Que eu vim aí com o meu tio, tá certo? Olha aí. Mas nós vamos mostrar pra vocês aí a promoção aí, coisas boas, preço, ó. Que qualidade aí, tá certo? Se inscreva aí no canal pra ficar informado dos vídeos de novo, tá certo? Júnior Mostra. Olha aí, gente, vestido, tem de tudo aqui, ó. Relógio aí. Olha aí. Olha aí. Oi, irmão. Olha o que o senhor aqui, tá de conta aí, vestido. Ah, calma. Tá de conta aí, vestido. Ah, não é pra você, não. Trinta reais, né? Ah, ó. Trinta reais. Olha aí. Cada vestidinho bonito aí, ó. Trinta reais. Olha aí. Trinta reais, viu? Aqui em Santa Cruz, Capibari, depois de Toritama. Depois de Caruaru, Toritama, tá certo? Olha aí. Sutiã aí, de primeira qualidade aí na promoção aí, ó. Olha aí. YouTube, Júnior Mostra. Ô, Bença, é tu aqui, Bença? Tá de conta aí, Bença? 100 reais. 100 reais, qualquer peça aí, olha aí, gente. Olha aí, ó. PMG e GG, olha aí. Só coisas boas, viu, gente? Essa promoção aqui, só em Santa Cruz, 100 reais. Veja aí. Olha aí. Vamos dando uma passada aqui. Olha aí. Só coisas boas ali. Olha aí. A feira é grande, é enorme. É só coisas boas, só coisas boas. Olha aí, ó. Várias promoções aí, ó. Coisas boas aí, ó. Cruza de várias qualidades. Pra você escolher, etc. Olha aí. Júnior Mostra hoje, está aqui em Santa Cruz, mostrando as promoções aqui. Só coisas boas aí. Olha aí. A blusinha aí, ó. Olha aí. Cruza. Olha aí. Está de quanto, irmão, um desse aqui? Está de 10. Olha aí, 10 reais um passazinho desse aí, ó. 10 e 15. Veste bem demais, olha aí, ó. Olha aí, ó. Veste bem demais, ó. 10. Isso daí. Isso aqui é 15. Agora é a primeira qualidade, olha aí, ó. Quando macio, ótimo. Está certo, gente? As brusas ali, ó. 7. Olha aí, ó. Isso aí. Vou mostrando aqui. Short, ó. Vários short. Outros short. Outros modelos de short ali, ó. Olha aí. Tem muita coisa, muita coisa boa. A gente fica aqui perdido. Esse aqui é um corredor. Veja. Aí aqui tem outro corredor. Esse é mais longo. Olha aí. Olha. Vem de lá. Esse daqui é outro. Olha aí. Esse daqui é outro. Esse daqui também. Tá certo? Você que nunca vê, então vem aqui em Santa Cruz. E você vai aproveitar da promoção das coisas boas. Então vamos ver aqui as bermudas aqui, ó. Vê essa bermuda aqui. Olha aí, ó. Olha aí, a bermuda. Olha aí, as bermudas aí. Várias de qualidade aí, ó. Olha. Os preços aí da bermuda. Ô, Benção. Dá por quantas bermudas? Olha aí. 25 aí, ó. Tem vários modelos aí, ó. Tá vendo? Você vê aqui, ó. Olha aí. Olha aí. 25 reais. Corredor lá de cima, lá. Vem. Olha aí. 25 reais. Tá certo? Vou meter camisas. Aí. Tá certo, gente? Vem aqui, ó. Os vestidinhos aí, ó. Camisolinha, né? Aí, ó. Dei uma de presente pra sua mulher. Que eu vou levar, aproveitar e levar uma pra mim também, viu? Tá linda essa camisolinha. Aí, ó. Chama atenção, viu? Pensa o marido chegar em casa e ver uma mulher com camisolinha assim. Aí, Júnior mostra. Vai gostar de ver a sua esposa com a camisolinha, né? Quer dizer, a minha esposa. Entendeu? Olha aí. Várias camisolas. Vários estilos, né? Tem vários modelos. Modelos de várias qualidades. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Cada modelito. Lindos. Olha aí. Cada um mais bonito que o outro. Olha aí. Tá de quanto, irmão? A camisolinha aqui, irmão? Tá de quanto? A menina saiu? A menina saiu? A dona saiu, mas com certeza deve estar no precinho ótimo aqui. Olha aí. Ela saiu. Certo? Aí, vamos continuar. Vamos seguir em frente aqui, amostrando. Contas. Olha aí. Calça. Vamos ver calça ali. Calça de... Olha aí. Os modelitos de calça. Esse modelo aqui eu gostei. Olha aí. Esse modelo aqui. Olha aí. Ô, Besson, dá de quanto as calças? Oi? Atacado, 30 reais. Olha aí. E a vareja, 35. Né? Olha aí. Eu gostei desse modelo aqui. Eu vou levar uma pra minha filha dessa. Eu vou levar uma pra minha filha dessa. Olha aí. Olha aí. Juni Mostra. Vê-se no YouTube. Escreve lá. Fortale-se aí o canal. Tchau. 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 Tchau.